Estou no Monte Faber hoje, um dos pontos mais altos de Singapura e aqui a gente tem uma das melhores vistas panorâmicas da cidade aqui em direção ao Orchard Road em direção a nossa casa ali é o prédio do Ion o pequenininho do Tangs, lá na Orchard aqui a parte do centro financeiro e aqui a gente já está na região do porto olha a quantidade de contêiner, isso é só uma parte do porto